Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Tua glória sobre mim Enche-me de Ti Até transporta Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transporta Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Tua glória sobre mim Enche-me de Ti Enche-me de Ti Até transporta Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra Até transporta Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche-me de Ti Enche-me de Ti Até transporta Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Enche-me de Ti Pra onde iremos nós Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche-me de Ti Enche-me de Ti Enche-me de Ti Até transporta Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche-me de Ti 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 Enche-me de Ti